Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos continuar jogando Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice O capítulo anterior nosso amiguinho foi preso, foi preso E é claro que não foi ele que cometeu o crime né, foi outro tiozão lá E agora a gente vai ter que provar, e ele já tinha sido condenado, sendo que ele não tinha nem advogado de defesa Aí o Phoenix bateu na mesa, falou objection E falou, espere aí um momento O mais engraçado é que existe uma versão em português, né, de feitos por fã Que o nome do maluco é Phoenix Verissimo Ok, ok, dá o que vale a intenção né E aí esse maluquinho aqui, engraçado que, tipo, desde o primeiro jogo, todos os primeiros casos, ele é o promotor E aí é claro que depois vem promotores mais daora né, sempre uns caras top Tem, como eu falei, o Miles Edcombe, que é meio que o principal Tem o Von Karma Que é tipo um tiozão na pegada do Ophelan Krauser Tem a filha dele, tem a... quem é mais? Tem o Galvin Acho que é Galvin Que é tipo um... um rockstar alemão que virou o promotor E no jogo passado É um cara que... O cara tava na cadeia, tá ligado? O cara, tipo, é um detento Acusado de homicídio E ele é o promotor também Que é o Black Will Ou Pena Negra Que é da hora também Mas por enquanto, meu favorito ainda é o Miles Você é o... Eu e minha grande boca E agora? Mr. Wright O que você está fazendo aqui, senhor? Bom Vamos lá Eu estou nesse julgamento agora Então, tenho que fazer isso certo Buffy Meritíssimo É muito cedo para dar um veredito? Esse julgamento só começou há poucos minutos Com licença Quem diabos é você? Eu... bom Um... Turista comum Meritíssimo Eu estou apenas passando Ah, um turista, é Rapiraki Mas Mais importante Onde está o advogado de defesa Desse garoto? Advogado de defesa? Do que você está falando? Ele não precisa de um advogado de defesa? Espera aí O quê? É claro que você Não saberia Sendo um estrangeiro e tal Mas Nós não precisamos De advogados de defesa No reino de Kuraim Nós deixamos tudo para sua benevolência Deixamos tudo para o poder sagrado De sua benevolência De se comunicar com espíritos Sua adivinhação Sensei Determina tudo O quê? Mas Claramente você vê O quão injusto é isso Que Tipo de Sistema legal Insano é esse? Você Não ousaria Tirar sarro de mim Seu Cabeça de banana Não foi isso que ela falou Mas tá bom Se você dá valor A sua vida Você vai sair fora Rapidinho Ou Eu deveria Invocar o Bailiff 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 é tipo O guardinha Que cuida Dos tribunais Tá O Bailiff Eu vou usar o termo Bailiff Enfim O Bailiff é aquele Cara grandão Com Cara grandão Assustador Com aquela arma Grandona Assustadora Né Eu tenho certeza Que ele ficaria feliz De lhe presentear Com uma bala Ou duas Como presentes Como lembrancinhas De suas viagens Provavelmente custaria Um braço e uma Perna Com certeza Calma O senhor Wright Não tem nada A ver com isso Alibi Eu agradeço O que você está Tentando fazer Senhor Wright Mas Não se preocupe Comigo Você Simplesmente Vai visitar A senhorita Maya Mas Esqueça de mim Você tem que ir Agora Eu tenho certeza Que você Poderá Achar Outro Guia Tem tantos Outros lugares Que eu gostaria De mostrar Para o senhor Mas Parece que agora Não terei chance Sinto muito Pobre criança Ele está tentando Colocar uma cara Corajosa Tentar fazer Uma cara corajosa Mas Olha Quão aterrorizado Ele está O que eu posso fazer O que eu devo fazer Eu posso Encontrar Maya Ou posso Defender O Alibi Vamos Go find Maya Vamos ver O que acontece Se eu clicar aqui Bom A única razão Para eu vir para esse país Foi para ver a Maya E eu sou apenas um Forasteiro aqui Sem conhecimento De como as coisas são Mas Eu ainda sou um advogado de defesa Acima de tudo Eu não posso deixar Um veredito ser Entregue Sem ninguém Se posicionar No No lado do Do Alibi Né Ninguém se posicionar Como advogado de defesa Se o Alibi Não tem um advogado de defesa Então Eu serei Seu advogado de defesa Eu vou defendê-lo Defendê-lo Você não pode ser sério Oh, vocês ouviram isso? Ele está louco Deus me livre Me defender? Seu right O que você está dizendo? Você não pode fazer isso Com certeza Posso Não se preocupe Eu estou acostumado A lidar com Todos os tipos De julgamentos Além disso Você consegue imaginar O quão furiosa A Maya ficaria Se eu deixasse Qualquer coisa Acontecer a você Mr. Wright Você não é nada Além de um De um turista inocente Ignorante Dos nossos caminhos No caso Dos nossos jeitos Dos nossos costumes Mas se você for inteligente Eu vou dar o meu Aviso Não continue insistindo Nesse assunto Bom, parece que Defender alguém É mais fácil Falar do que fazer Nesse país Bailiff Tira esse homem daqui Espere Ah, e todos eles Se chamam Penny, né? Majestade Se você permite Você tem algo a dizer Seu Penny Por que não permitir Vossa majestade? Por que não permitir Que ele defenda O acusado? Isso pode ser bem interessante Certo Senhor Phoenix Wright Certo Senhor Seja lá quem você for Promotor Você conhece Esse viajante? Chefe promotor Chefe promotor Chefe promotor Vossa majestade E sim Eu conheço ele Ele é um advogado De defesa Da minha terra natal Eu já Eu já Eu já lidei com ele Na corte Antes O que? Mr. Wright Você é um Advogado de defesa? Ué, mas Ele já não tinha falado isso? Um advogado de defesa? Bom, isso é um choque Você ficaria surpreso em ouvir Que eu tenho Mais de 10 anos De experiência Eu acho que não tem Muitos advogados Por aqui Vossa majestade Você Permitiria Que nós Continuássemos A fazer Do jeito Que nós Fazíamos No meu velho país? Deixa eu coçar Minha orelha Peraí Isso foi o que falei Obviamente Não foi o personagem Mas, Sr. Payne Nós já chegamos A um veredito Nesse caso? Chame de nostalgia Se você quiser Mas eu estou Ansioso Para tentar Mas eu tenho Um compromisso Você Tá vendo? Um Uma aula Junto com A Miss No caso Dessa mina Vossa majestade Eu concordo Que nós Deveríamos Dar uma chance Parece divertido Vários anos Se passaram Desde que nós Tivemos Desde que nós Tivemos Um advogado De defesa Nessa corte Alguns A score Na verdade Quer dizer Em 20 anos Qual que é o problema Nesse país? Sr. Payne Eu quero este Cabeça de banana Entregue a mim Em um palito Como quiser Vossa benevolência Eu Promotor-chefe Payne Farei com que Isso se realize Muito bem Sr. Payne Se é isso que você E vossa benevolência Querem Eu vou permitir Agora Jogado de defesa Eu espero que você Seja preparado Para qualquer Eventualidade Qualquer Eventualidade? Que diabos Ele está falando? Pronto Você é satisfeito Agora Sr. Wright? Sim Obrigado Sr. Payne Ah E desculpe Por não me lembrar De você antes Chefe promotor Ou Incrível Payne Como eu também sou conhecido Nesse país Você vai descobrir Logo logo O porquê Quando você for forçado A capitular A mim Nessa Dessa Dessa exata Corte Por que Será que ele está Tão estranhamente Confirante? Não é apenas isso Mas Qual o lance Com essa plateia? Não é plateia No tribunal É o que? Não é júri Também Mas enfim Seria plateia Ah Observe O advogado Vai tentar Distorcer da verdade Nossa Tem muito mais ódio Aos advogados Aqui do que Lá no meu país Agora 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 Por favor Dê o O discurso inicial Mr. Payne Certamente Nossa Majestade O acusado É acusado O réu é acusado De cometer dois crimes Larcening Larcening é incêndio Não é? Deixa eu pesquisar Não Ah Arcening É incêndio Agora eu fiquei na dúvida Eita Eita Vamos ver Larcening Furto O réu é acusado Com dois crimes Furto E homicídio Ontem A A A esfera A esfera do fundador Foi roubada Do Da sala Do tesouro Do Tempo Tempo Além do furto Duas outras coisas Foram Encontradas Na sala do tesouro O corpo morto Do senhor Pat 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 No caso tipo de patrulha Pat Pat O senhor Pat No caso É o É o segurança Ai meu deus Como eu gosto Como eu gosto Desse jogo As piadinhas Então o corpo Do senhor patrol Que é o Segurança Do Templo E também A caixa do tesouro Vazia Onde A gente guardava A esfera Que no caso Estava sendo guardada Pelo Senhor patrol Nós acreditamos que Mister Roll De patrol Foi assassinado Pelo ladrão Que roubou o tesouro Mataram Guarda Mataram Guarda Armado Com uma arma Armado Com uma arma É osso Que ator Terrivelmente Audacioso Não poderia Concordar mais Possa magistrante Permita-me Enviar As evidências Permita-me Enviar Como evidência A autópsia Do Da vítima E A foto Do crime Agora a gente Recebeu Autópsia E a foto Ok Faz tempo Desde que nós Tivemos Evidências Apresentadas Na corte É até que Refrescante Na verdade Nós Nós Podemos Geralmente Confiar No poder Da Censes Mas Nossa Polícia Continua Realizando Investigações Portanto Qualquer prova Que eu Entregue É Indisputável Que eu nem sei Se tem esse termo Ah é Bom Então Me perdoe Se eu simplesmente Não acredito Na sua palavra Olha Agora Aparece aqui Cut record Que é onde Eu posso verificar As evidências Tá vendo Aí eu posso Clicar aqui Então Aqui a gente Tem O som Da cerimônia A música Da cerimônia Enquanto o dragão E o tigre Batalham Os fundadores Oferecem Proteção divina Quando a borboleta Abraça O mitama Que eu não sei O que que é A A sorte A benção Acho que é a benção A benção A benção Da esfera É derramada Vamos fazer a autópsia A autópsia Do senhor patrol A hora da morte Foi mais ou menos Meia noite Sua cabeça Mostra sinais De ter sido Acertada Com um objeto De pressão Um objeto Tipo uma Clava Alguma coisa assim E aqui é a foto Do crime Que a gente consegue Ver melhor Então tá Ele tá com Uma pistola Tem um pergaminho Aqui jogado Aqui tá o Cofre Onde tava A esfera Do dragão Que não é assim O nome Mas tudo bem E aqui É Os perfis Da galera Então a gente tem O O Alibi O Gasping Pain E o Patrol Beleza Que crime Deplorável A audácia De roubar O tesouro sagrado De sua santidade Nossa mãe fundadora É um crime Que ofende O coração Da nossa nação Exatamente Vossa majestade Nós não podemos deixar O culpado Escavar De seus atos Ediondos De fato Tais atos São melhores Descritos Como Traição Contra A coroa Esse tesouro É realmente Um objeto Tão valioso Assim Como que você Pode perguntar Tal coisa Claro que é Bom Veja Selado Dentro Desse tesouro Está A própria Alma Ou O mitama Da mãe sagrada Então dentro da órbita Está a alma Da mãe sagrada Hum Sua alma selada Dentro do tesouro Hein É Eu não sei se eu boto Muita fé nisso Você não acredita Né Ah Claro Claro que eu acredito Algo me diz Que é melhor eu Fazer de conta Que acredito Melhor eu Né Concordar Hum Esse tipo De reverência Exatamente porque Eu detesto Tanto Advogados De defesa Meritíssimo Quer dizer Magistrado Enfim Eu vou usar o termo Meritíssimo Tá O que foi Esse tesouro Eu nunca O vi Então Seria meio Difícil Para eu imaginar Poderia ver Uma foto Ou algo assim Que Pedido Absurdo Vocês Advogados De defesa São realmente Sem jeito Ele está ficando Muito bravo Comigo E Aquilo são veias Pipocando na sua testa É proibido Para qualquer um Fora da Família real Ver o tesouro Eles dizem que Qualquer um Sem O Poder Espiritual Devido Ficaria cego Instantaneamente É por isso Que uma pessoa No comum Nunca viu Tesouro Ser Riot É Eu acho Que realmente Existem Tesouros Nacionais Que Estão fora Do limite Para As pessoas Comuns Lá no meu País Também Para beneficiar O Vergonhosamente Desinformado Advogado De defesa Permita-me Compartilhar Esse artigo De jornal Esse artigo Inclui Essas fotos Tiradas 8 anos Atrás Quando O tesouro Estava Eu não sei O que é isso Fechado Selado Ainda Talvez Não sei Essas são As únicas Fotos Do Estelior Da caixa Que existem Tinha que Falar com sotaque Mas enfim Além de A Caixa do Tesouro Deixa o tempo Apenas Uma vez Por ano Para O rito Especial De ano novo Que acontece No palácio Portanto Essa caixa Foi vista Apenas Por pouquíssimas Pessoas Ok Caixa do tesouro Foi aberta Força E seu Conteúdo Roubado Uma pessoa Comum Poderia Apenas Ver No artigo De jornal Bom Eu não sei Se vou Chegar a isso Mas por exemplo Tem alguns Problemas Nessa série Que assim As vezes A resposta É muito Óbvia É muito Fácil De solucionar O caso Mas eles Não te dão Essa opção Por exemplo Se apenas A família Real Pode ver A tal Esfera Como que o Molequinho Roubou A menos que ele Seja da família Real Que eu não sei Se é o caso Talvez ele seja Vai falar mais Para frente Não sei Mas do contrário Pronto Já acabou Aí o caso Entendeu Ele não teria Como roubar Porque ele Não é da família Real Fim de papo Mas enfim Vamos ver se isso Vai aparecer na corte Vamos lá Eu vi que tem Ocorrido Eu vi que tem Ocorrido Vários Roubos Eu vi que tem Acontecido Vários roubos Recentemente De Objetos Históricos No templo Que razão A Vossa Majestade Roubos Inescusáveis De Tesouros Nacionais Para ganhos Pessoais E O culpado É o réu Então Ele usa Sua posição Como Monche Entreinamento Para Colocar Então Ele usou Sua posição Como Monche Entreinamento Para Colocar As mãos No tesouro É isso A família Do acusado Não é Rica Para Ajudar Nas Finanças Da Família Ele Trabalha Como Turista Guia Turístico Guia Turístico Além De Seu Treinamento Como Monge Ou Algo Assim Assetic Sei lá Adept Sei lá Obrigado Por Dar Um Excelente Resumo Do Caso Senhor Payne Agora Sem mais Questões Da Defesa Eu Presumo Que Não Eu Tenho Perguntas Mas Mas Você Acabou De Perguntar Um Monche Ah Vai Acelera Isso Aí Minha Aula Começa Em Alguns Minutos Que Ele Ainda Está Planejando Ir Naquela Coisa Bom Ainda Um monte De Coisas Que Eu Não Sei Sobre O Caso Eu Deveria Perguntar Agora Enquanto Tenha Chance Vamos Ver O que Mais Que Eu Preciso Saber Vamos Perguntar Sobre A Arma Sr. Sr. Paine Qual Foi A Arma Do Crime A Arma Do Crime Foi A Caixa Do Tesouro A Caixa Vazia É Soninho A Caixa Vazia Deixada Na Cena Do Creme Eu Tenho Uma Grande Macha De Sangue É Totalmente Repreensível Utilizar A Caixa Sagrada Para Um Homicídio O Real Entrou Na Sala Do Tesouro Com Proposto De Roubar O Tesouro Ele Pegou A Caixa E Estava Pronto Para Roubar O Tesouro Mas Ele Foi Descoberto Pelo Mr. Roll Que Tinha Entrado No Quarto Por Contra De Suas Rondas Ai Ai Uma Criança Batendo Num Cara Armado Faz Sentido A Posta Copiar O Mr. Roll Na Cabeça Com A Caixa Do Tesouro Ah O Real Forçou A Caixa E Saiu Fora Com Tesouro Agora Eles Atorizaram Né Que Ah Agora Tem aí Como anotação Que é A Arma Do Crime Mas O Real É apenas Uma Criança Eu Eu Creio Que Ele Seria Capaz De Acertar Uma Vítima Um Homem Adulto Na Cabeça Ah Um Argumento Interessante Mr. Wright Mas Eu Receio Que Não Vai Ajudá-lo Na Hora Do Crime O Acusado Estava Nas Escadas Que Levam Ao Altar No Caso A Posição Elevada Seria Mais Que O Suficiente Para Reduzir Essa Diferença Em Estatura É É Eu Acho Que Faz Sentido Senhor Payne Seu Raciocínio É Perfeito Que Argumento Elegante Tiro Meu Champéu Para Você Chefe Promotor Ah Seu Título É Obviamente Merecido Bom Então A culpa Do Hell É Certamente Conclusiva Fico Batendo No Microfone Mesmo É Só Inútil A Menos Que Exista Algo Mais Estou Pronto Para Anunciar Meu Verejito Objection Nesse Caso Eu Considero O Acusado Apenas Momento Vosso Magistrado Você Não Acha Que Você Está Se Apressando Pro Veredito Um Pouco Eu Te Disse Eu Tenho Planos Para Hã? Hã? Estou Atrasado? Já Começou? Como Que O Tempo Voou Tão Rápido? Ele Ainda Está Pensando Nisso Nós Ainda Não Ouvimos A Versão Da História Do Real Vossa Magistrado Vou Usar O Termo Ou Meritíssimo Bom Enfim Vossa Magistrado A Defesa Utiliza Do Seu Direito De Interrogar O Real Hum? Eu disse Alguma coisa Engraçada? Interrogar O 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 Quis Dizer Eu Lembro Vagamente Do Processo Mas Eu Não Consigo Me Lembrar Muito Bem E É Claro E É Claro Um Hell Por Assim Dizer Não Foi Questionado Em Mais De 20 Anos Deveria Me Surpreender De Toda Forma Eu Exijo Que O Hell Ou No Caso O Acusado Conte Seu Lado Da História Isso É Realmente Necessário Claro Que Necessário Vossa Magestrade Já Tô Inventando Palavras Vossa Magestrade Que mal Poderia Ter Nisso Eu Digo Que Nós Deveríamos Deixar O Garoto Falar Meritíssimo Vamos Ficar Com Meritíssimo Se Lasque Embora Eu Duvide Que Ele Eu Vivo Mudando As Dublagens Né Não Sei Vou Tentar Mudar Então Embora Duvido Que Ele Tem Alguma Coisa Relevante A Dizer Porque Eu Acho Que O Sotaque Carioca Não Pega Também Comida Mais Esse Sotaque Meio De Slime Ball Que gentil De sua Parte Vossa É É Que Pain Paine Vem De Pain Que É De Dor Enfim É Um Trocadilho Que Não Faz sentido Português Muito Bem Contanto Que Seja Ok Com Senhor Senhor Pain Eu Estou Terrivelmente Atrasado Para Minha Classe Minha Aula De Toda Forma Nesse Caso O Promotor Convoca O Réu Para Testemunhar Mas antes Que Nós Façamos Isso É Melhor Eu Ligar Para Minha Esposa E Me Desculpar Por Perder Aquela Aula Alguma Objeção Vai Lá Manda Ver Vossa Majestade Magistrado Vossa Meritíssima Sei Lá Acusado Informe O Seu Nome E Trabalho Novamente Por Favor Alibi Urguide Estou Em Treinamento Para Ser Monge E Eu Também Sou Um Guia Turístico Porque Enfim Onde Nós Estávamos Interrogar O réu Meritíssimo Ok Ok Vamos Lá Então Já Que Vamos Interrogar Já Já Que O Advogado De Defesa Existe Tanto Eu Preciso Adicionar É Ele Parece Um Pouco Chateado Sua Esposa Deve Ter Falado Um Bocado Vamos É Melhor Que O Acusado É Melhor Que A Defesa Acelera Isso Aí E Tá Então É Melhor Que A Defesa Comece Logo E Faça Isso Rápido Por 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 Da Defesa Sir Wright Eu Não Sabia Que O Senhor Era Um Advogado Bom Rassou Estou Aqui Para Defendê-lo Alibi Não Se Preocupe Tudo Que Você Tenha Tudo Que Você Tenha Fazer Me Contra A Verdade E Você Vai Ficar Bem Você Me Enganou O Se Eu Supesse Que Você Era Advogado Eu Não Teria Dado A Você Aquele Tu Me Entregue Aquele Magatamaga Que Eu Dei Ontem Alibi O Que Aconteceu Com Você Não Fale Com Com Se Você Você Me Noja Agora Até Mesmo O Alibi Está Contra Mim Mas Por Que Será Que O Alibi Está Contra O Phoenix Wright Será Que As Pessoas Desse País Odeiam Tanto Advogados De Defesa Afinal Faz Mais De 20 Anos Que Não Existe Um Advogado De Defesa Nesse País Bom Já Foram 40 Minutos Não Dá Então Se Vocês Estiverem Gostando Dessa Série Cliquei No Like Para Dar A Força Para Meu Canal Comentem Dizendo O que Vocês Estão Achando Se Possível Tornem-se Membros Temos Planos Que Cabem No Bolso De Todo Mundo 2 Reais 8 80 Reais Se Você Realmente Não Tiver Condições Compartilhe Vídeo Com Amigos Já Ajuda Bastante E Eu Vou Ficando Por I Don't Know What I'm To Say I'll Say Anyway Today's Another Day To Find You Shying Away I'll Be Coming For You I'm Okay Take On Me Amém.